Música Gilson Rolz, você está novamente no programa Ecologia em Ação. E o tema que te traz aqui, é a oportunidade que nós damos para a Jotre, é que ela possa mostrar as novidades para os geradores de resíduos da construção civil. Você lutou durante muitos anos em Joinville para conquistar uma licença ambiental de operação para operar uma central de reciclagem dos resíduos da construção civil. Você não teve sucesso, você teve muita entrave, os caras não queriam você em Joinville, e aí você fez o que? Tu foi para Araquari? Para Araquari. E os caras lá te receberam bem? Guiardo, primeiro, obrigado pela tua oportunidade. Sempre digo, o teu programa, a gente vem, quando se liga, nós estamos aqui, certo? Eu acho que sempre oportunidade, então obrigado. Em primeiro lugar, eu queria falar que hoje a Jotre, ela representa os caçambeiros. Veio a Artric, por quê? A Artric, ela recicla todos os tipos de resíduos, a Jotre defende a classe e a Artric tem a licença. São duas empresas. Duas empresas. A Jotre e a Artric. Essa é a Artric. A Artric, certo? Mas ela, porque o estatuto não permitia que a Jotre reciclasse, apenas defendia a classe. E aí veio a Artric que ela pode reciclar, somente por isso, mas na verdade é a mesma entidade. O que eu queria dizer para ti, assim, a gente lutou, você sabe a nossa luta. Quando todo mundo achou que desistiu, eu conversei com o Clenilton, quando ele ganhou a eleição em novembro do ano passado, porque nós tínhamos perdido aqui em Joinville, em maio aqui no presídio, Tinha inaugurado tudo, né? Perdemos, né? Por N motivos. Eu não consegui mais acesso com ninguém, todo mundo virou a escosta, né? E muita gente achou que eu tinha voltado para o caminhão para coletar entulho, mas não adianta coletar entulho se não tem onde jogar, né? E nessa conversa com o prefeito Clenilton, ele acreditou. Quando o prefeito acredita, nós vamos ter um produto... O prefeito tem vontade política de atender. Vontade política. Não é assim, ó... Às vezes as pessoas falam, não, ele acolhe tudo pode, você já bem claro. Se você pegar nossos estudos ambientais, nada pode. Nada pode. Tudo tem que vir 100%, porque nós temos licença da Fundema, temos licença da Fátima, e a Fátima só vai fazer através da licença da Fundema, se não tiver certo, não faz. Não faz. Então, assim, ou tu faz certo ou não faz. Então, assim, nós estamos 100% certos. Hoje a Artric, ela está instalada em duas unidades de Araquari, certo? Uma lá perto do Sinuelo, onde ela recicla a areia de ADF, né? Que era o bicho... Areia da Fundição. Areia de Fundição. ADF, areia de Fundição, né? Areia de Fundição. Areia descartada de Fundição, vamos falar bem o nome popular, certo? Um bicho feio que às vezes as pessoas falam, mas a lei, ela veio dizendo que podia, né? A lei, ela melhorou no final do ano, hoje você pode usar com base, nós não estamos usando com base, nem com subbase. A lei de Fundição agora está liberada para a Fala Lajota? Está liberada, só que tem duas coisas, né? Nós temos que ter a licença da Fundema, que permite a fabricação da Lajota. Certo, da Lajota. Mas, ao mesmo tempo, a Fundição tem que mandar um laudo através da gente, nós nos damos toda a assessoria, tá? Sim, porque ela não está contaminante. Não está contaminado, nós mandamos para a Fátima e a Fátima, ela lança uma aula, uma autorização ambiental, permitindo que aquela fundição possa entregar para a Artric, ou seja, nós estamos completamente trabalhando dentro do que se pode. Nós temos duas licenças nesse local. Quer dizer que aquele caminhão que sai lá de Araquari para levar para atupir areia, ele volta com areia usada para o retorno de vocês? Nós vamos lançar, já estamos fazendo, certo? Com o drone e tudo, areia saindo de Araquari, chegando dentro de uma entidade, certo? Hoje nós visitamos 40 fundições no Estado, tem muita areia, certo? E nós não recebemos areia se não tiver autorização da Fátima. Vocês pagam pela areia ou vocês recebem ela gratuitamente? As empresas pagam. As empresas pagam para mandar para vocês? Mandar para a gente. E assim, aí nós somos uma associação. Elas pagam como se fosse um resíduo descartado. Ele, na verdade, ele já entrou na portaria, ele já acabou o passivo daquele resíduo. Ele se transforma em resíduo da construção civil automaticamente. Ah, sim. Porque ele é transformado, né? E você dá um certificado para a fundição de que você recebeu a areia dele e deu um tratamento destino final, correto? É esse produto aqui. Esse produto aí. E aí nós, como associação, hoje uma lajota, eu não vou falar de uma concorrência, ela deve estar cobrando em 65, 70 reais o metro colocado. Hoje nós temos uma empresa terceirizada que fabrica lá dentro da unidade, junto com a areia, ela transforma em lajota e coloca na rua. Nós colocamos hoje a 38,50 reais. Por quê? A areia alguém pagou para depostar lá. Certo. A comunidade paga apenas o cimento. E o transporte você também não paga. Não, não. Hoje a comunidade paga o cimento, a mão de obra para fabricar e a mão de obra para colocar e o transporte para levar a lajota fica em 38,50 reais. De 70, baixa para 38,50 reais. Quem é que ganha com isso? Esse é um projeto. O povo ganha, né? Isso era para sair em Joinville. Claro. Certo? Agora eu vou dizer assim, a nossa é a única empresa que tem essa liberação ambiental, eu calculo, no Brasil. No Brasil. É a primeira. Para poder usar a areia de fundição. Foi muito difícil. Foram muitas viagens para Florianópolis. Conversas e para conseguir tirar... Hoje, sim, nós trabalhamos com duas licenças lá perto do Sinuelo. Certo? A licença da Fundema e a licença da Fátima. Nós não aceitamos a areia se a... E assim, eu vou dizer assim, de todas as funições que hoje nos servem lá, que nos levam a areia, nenhuma deu negativo. Nenhuma deu negativo. Porque o preto da areia é o carvão, carvão vegetal. Certo? Nós temos lá alguma coisa que se chama fenol. Mas o fenol, com o calor que está lá dentro, ele destruiu. Hoje, essa lajota tem teste de lixo e viação, para ver se ela não está se deteriorando. Mas automaticamente... Quer dizer, que traços de fenol não aparecem mais nas análises. A Fátima só me dá uma autorização se, através de uma empresa, um laboratório credenciado, ela bater junto com a numeração, então os códigos que a Fátima tem. Agora, eu vejo o interessante, inédito, nesse teu projeto, é que você tem a logística reversa. Isso. Quer dizer, os caminhões lá da areia, eles trazem para a fundição, para as fundições de Joinville, Chutes, Iturbina e outras. Hoje, Autônia, de Bumenau, Rio Sulense, várias empresas. Eu vi, estamos em muitas empresas. Hoje, Gerson, você recebe a areia certificada pelo laboratório. Certificada, pelo laboratório. Uma aula da Fátima. É. Eu não posso receber uma aula da Fátima para cada empresa. Cada empresa vem uma aula. Não recebe uma aula, pode ver, ela vem distinta para a Artrick. A empresa que nos fornece areia, essa aula é daquela empresa que forneceu o laudo, ela só pode fornecer para a Artrick, para a nossa associação. Ah, sim. Não pode fornecer para outras empresas, certo? Então, isso é uma aula da Fátima. A aula se chama Autorização Ambiental. Autorização Ambiental. Desculpa, falando em código. Só para o nosso telespectador acompanhar o teu raciocínio, que é rápido. Mas o telespectador, ele não conhece o assunto e nós estamos tentando explicar para ele. Isso, isso. O joia. Sem atropelação, né? Como é que funciona tão bem esse teu sistema? Então, assim, só queria falar assim. ADF, Areia Descartada de Fundição. Sim. Certo? Aula, uma Autorização Ambiental. LAO, licença de operação. Nós temos a licença de operação da Fundema. Licença Ambiental de Operação. De operação, correto. E nós temos uma aula... E você tem uma licença ambiental prévia. Agora, deve estar sendo semana que vem, a licença prévia em uma outra unidade, aqui na entrada de Jaraguá do Sul, bem perto, na entrada do viaduto, que é o resíduo da Constituição Civil. Da Constituição Civil. O que era para ser em Joinville. Quer dizer que em Araquari você não tem dentro de Araquari. Você tem lá, você não é. Por uma questão de logística, nós estamos na BR-101. Ótimo. Nós temos as praias, no verão, os caminhando, não ando. Certo? Outra coisa que é importante dizer. Hoje, as empresas de fundições entregam areia para a gente a 60% mais barato que os aterros industriais. E ficam sem passivo. Certo? Outra coisa que nós oferecemos para as empresas. Elas podem usar a imagem de política reversa de graça. Isso é importante para a empresa. As empresas conseguem que exportam, conseguem até royalties com isso. Isso acaba sendo de graça. Certo? Educação... Não é só isso também, Gert. Educação ambiental nas escolas. Certo? O processo vai muito longe. Isso é tudo que a gente falou no começo, hoje se alunhará com ali. E com muita tranquilidade. Aquilo que você sempre falou, sonhou, e com tanto entusiasmo, agora você conseguiu realizar... Eu falo com um sorriso no rosto. Pois é. Eu vejo só. Eu queria falar mais uma coisa só. E você está de bem com a vida. É, eu vou falar mais uma coisa para ti, sabe? Desculpa te chamar para ti, não para o senhor, né? Não, tudo bem. Eu estou dando hoje uma exclusividade para ti. O teu programa é o primeiro programa que está dando entrevista para essa. A gente se esguardou, porque forças ocultas. Hoje não. Hoje não tem forças ocultas, certo? Não tem mais pedra para jogar no caminho. Não tem mais para jogar no caminho. Mas enquanto assim, nós inauguramos aqui no presídio, o que nós levamos? Uma rasteira. Certo, certo. Teve lá um monte de gente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a unidade? De Jaraguá ou Guaramirim? Tudo em Araquari. Essa unidade da Constituição Civil, nós trouxemos para a divisa de Joinville. Você entrou na 101, indo para Guaramirim, certo? Indo bem no viaduto. Nós estamos bem ali, atrás da Volvo, ali da Constituição Civil. Por uma questão de logística. Os caminhões saem de Joinville e 20 quilômetros estão lá. Se eu botasse lá Itapuco, são 50 quilômetros. Os caminhões não iriam. Eu estou induzindo a um erro. Quer dizer, essa unidade de reciclagem, ela vai ser então na 280. 280. Mas Guaramirim ou Jaraguá? Não, já em Araquari, na entrada. Na entrada da Araquari. Então, os associados da Jotre, eles vão levar o resíduo da Constituição Civil de Joinville para lá? Ou eles vão pegar o resíduo da Constituição Civil em Guaramirim, Jaraguá, que é mais perto? Não, eles vão levar de Joinville para lá. Porque a nossa oferta, Gert, nós vamos cobrar R$ 30,00 o caminhão. E lá dentro nós montamos um condomínio. Uma empresa que recicla o plazo, papel. Não é a TRI que está reciclando. São empresas, inclusive cooperativas de Joinville, que aqui não tem licença ambiental. Uma cincela lá dentro, então lá dentro recicla o papel, o plazo papelão. Vai entrar uma empresa que vai picar a madeira lá dentro. Ah, sim. Mas usa a licença. É uma central de reciclagem. Uma central de reciclagem. Aí vem o isopor. Aí se vem um pneu, nós fechamos com uma... Com diversos CNPJs. Eletroeletônicos. Vem no plazo da Constituição Civil. A gente sabe que vem. Ah, sim. Fechamos com a empresa que desmonta tudo. Aliás, esse era o teu projeto original para Joinville, né? Então, seu garoto, não tem muito o que contar a história. Claro, as pessoas que estão nos olhando, o transportador, não sabem. Mas assim, a gente foi um projeto que a gente veio 10 anos imaginando. Porque a minha história começou como um motorista de caminhão. Certo. Eu senti os fiscais de trabalho. Quando eu fui fazer faculdade, porque assim, não tinha mais jeito. Certo? E aí nós chegamos numa situação que hoje... E aí eu vou contar mais uma novidade daqui a pouco para ti, quem sabe do segundo bloco, né? De uma outra licença que vamos fazer a partir de dezembro do ano que vem, em Araquali. E aí, chamam nós de loucos, mas nós estamos animados, né? A equipe que trabalha é enxuta, mas trabalha animada. Hoje, licenciamento ambiental, junto com a Fátima, nós estamos craque. Nós estamos assim, fazemos tudo. Vamos construir de graça, inclusive, para as fundições, né? Inclusive assim, ó... Só não conta a coisa que tu vai fazer, porque a inveja, o olho gordo é muito grande. Mas eu vou contar. Não fala. Não, não, não fala. Não fala porque vai ter rasteira. Seu guardo é... O povo é danado, sabe? Não, mas eu vou... Você tem uma boa ideia, de repente, todo mundo tem calça. Eu vou te dar uma exclusividade, então, dezembro no que vem, trazer a exclusividade para ti, pode ser? Quando você tiver tudo certinho, aí você vem aqui para o programa, nós vamos continuar. É, tá bom, Guedes, tá bom. Silvio, não. Gilson. Gilson, nós estamos terminando esse primeiro bloco. E é interessante, o nosso telespectador, eu acho que está gostando demais esta conversa, porque vai ter bloco de concreto, um bloco liso, com um cimento consistente, ele não esfarela, como tem muito bloco por aí que esfarela. Isso, isso, isso. Uns branquelo que o carro passa por cima quebra. Então, gente, vocês vão ter uma matéria-prima, um insumo para a construção civil de excelente qualidade. Não estou fazendo comercial aqui, porque nem marca tem no tijolaço ainda, né? Não, ainda não, vai ter. Vai ter, né? Mas então tá. Aguarde aí que nós vamos retornar no segundo bloco com Gilson Ross. Gilson Ross, você está no programa Ecologia em Ação. Você já veio diversas vezes aqui no nosso programa, hein? Eu acho que sim. E a gente sempre saía triste do programa, né? Saía. Mas hoje nós vamos sair contente. Estamos rindo, né? Pós, você enjurneceu, cara. Não, não. Tanto assim também não. É. Pelo contrário, estou. Ó, cabelo branco saindo do lado aqui. Pois é. Mas você sabe que a gente não consegue nada de mão beijada. Não, não, não. Tudo tem que ser suado, sufrido, porque a vitória tem mais gosto. Sim, sim, sim. Eu sei, eu na minha vida também sofri muito. Eu acredito. Porque como pioneiro, que eu sempre fui nas coisas, sempre tive gente que me atrapalhou bastante. Eu acredito. E me roubaram intelectualmente meus projetos. Isso é ruim. E falaram mal de mim para pegar meus clientes. Isso é uma falta de ética muito grande. Respeito. Ética e respeito. Ética e respeito. Isso é que o empreendedor e as pessoas no Brasil profissionalmente deveriam exercitar mais, praticar mais. Mas vamos deixar essa parte de lado e vamos continuar com esse excelente projeto teu aqui, onde tu vai falar um pouco mais dessa lajota bonita que nós temos aí. Eu só queria dar um respeito, ética, mas hoje eu digo que assim, hoje tem uma coisa que se chama ganância. Ganância. As pessoas não olham para o povo muitas vezes. A lajota ia chegar aqui a Joinville a R$7,00 o metro quadrado. Por que ela foi para fora? A mão daqui era dos apenados. Então, a ganância, as pessoas não olham para o povo. Não. Porque a areia de fundição existe. É só isso. Alguém paga para depositar e o produto está aqui. Outra coisa. Então, assim, vamos chegar na lajota. A lajota hoje é a menina dos olhos de ouro. Um produto totalmente... Nós chamamos a de lajota ecológica, certo? Resíduo da construção civil gera brita. A brita cinza está aqui dentro, tudo que é resíduo de concreto. E a ADF. Outra coisa. Hoje nós temos que se chamar dentro da... Hoje você não entra dentro da empresa. Da nossa empresa. Nós temos uma área de 2 mil metros quadrados, galpões altos, carretas de espelho dentro, tudo a área coberta. A fábrica de lajota está dentro do mesmo complexo. Nós temos alguma coisa que se chama segredo industrial. Certo? Porque todo mundo tentou fazer lajota. Teve gente que não conseguiu fazer lajota. Certo? Nós hoje usamos 70% de areia e 20% de brita e 10% de cimento. E nós temos aqui um laudo de Blumenau com a lajota de 42 MPa. O MPa que é a tonelada. Quanto ela aguenta? Quanto é 2 toneladas? O MPa exigido hoje para a Milton na Rua é 35. Nós temos a melhor lajota do mercado. Uma lajota lisa, porque a areia é fina. Ela é prensada, né? Prensada, sim. Prensada. Mas assim, eu quero dizer assim, hoje a gente tem que falar com alegria, porque nós temos uma lajota de qualidade, de alto tráfego colocada na rua. Certo? Nós estamos lançando no mês que vem, Gert, nós vamos botar concreto usinado na rua com areia da ADF. Isso é um lançamento. A lajota não tem, mas esse só nós temos. Hoje o Rodoanel em São Paulo é feito em concreto, a Alemanha usa concreto. Nós vamos garantir de 25 anos. A lajota é garantir de 5 anos, onde a lei permite. 25? O concreto vai ser 25 anos, certo? Piso de 15 centímetros. Em vez de fazer asfalto, faz concreto. Concreto. Sai mais barato que asfalto? 50% mais barato, porque pela quantidade de areia que nós temos. Novamente vem aquela história, alguém pagou para depositar, a areia chega mais barato. Agora o que me deixa contente também é que a Fundição Tupi, ela vinha sofrendo processos contra essas areias que eles têm lá. Eles têm hoje 6 milhões e meio de toneladas, uma montanha, uma pirâmide, né? E que ele não tem mais espaço, agora a gente nota que eles vão dar uma liberação de um produto de excelente qualidade, vai atender muito bem a sociedade. Vamos usar a política reversa da empresa, produtos que exportam. Hoje você falar que está reciclando. Certo. Hoje nós temos empresas, vou falar como a Embraco, é difícil fazer um comercial, não é um comercial. Ela está com lixo zero no Ateu, certo? Ela está na fase dos laudos, não nos entrega ainda mais. Ela vai passar já já, certo? Tranquilo, ela vai usar a política reversa. E totalmente certo, nada errado. Nós não temos uma liberação. Inclusive nós temos três liberações. Fundema, de operação, Fátima, onde ela dá a autorização ambiental e IBAMA. Nós temos três autorizações dentro dos dois complexos, certo? Nós trabalhamos... Hoje você tem uma EMTR tudo eletrônico, o certificado tudo eletrônico. Por quê? É 100% certo. Está trabalhando de cabeça erguida. Não temos ajuda de ninguém. Agora eu quero fazer uma pergunta. Porque o pessoal fala muito de que é um problema conseguir qualquer licençamento ambiental, qualquer empreendimento no município de Joinville. Aí você chega em Araquari, você tem esse atendimento todo. O que é que milagre fazem esses administradores, esse prefeito moderno que tem em Araquari hoje e essa equipe que ele deve ter lá, como é que eles tratam o cara que vai dar emprego, vai recolher imposto? Eles tratam bem ou tratam no chute? Eu vou chamar, vou dizer uma palavra só. É. Competência. Competência. Mais nada. É. Eu vendi a ideia. A ideia era para Joinville. A ideia sempre foi em Joinville. Nós sentamos nove terrenos em Joinville. E por cargas d'águas, o último que nós tínhamos gasto terra para nage, a mão de obra desapenados, foi embora. Eu não quero mais nem falar dessa história. Tá bom. Nós gastamos lá 120 mil com licença minha. Aqui também nós gastamos. Nada foi de graça. Ah, certo. Mas nós vendemos uma coisa que não existiu em Joinville. O prefeito Clenilto é uma pessoa nova, com a visão para o futuro. Eu não sei se tem visão política futura dele, mas a visão dele foi ajudar a comunidade. E aí veio a Lajota. O projeto de ruas usinadas, com concreto usinado, nós vamos planejar junto com o prefeito Clenilto, junto com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Desenvolvimento, a cidade para o futuro. Porque nós vamos jogar a água e o esgoto tudo na calçada. Certo. E vamos concretar as ruas com 15 centímetros. E a calçada faz com o peivo. E quando fizer um concerto, você faz aonde? Já tem um projeto bem moderno desse, na televisão e no Facebook. Isso. Hoje vai ser feito em Araquari. Ah, sim. Nós vamos planejar, certo? Até porque a fábrica, ela está em Araquari, mas ela vai abastecer Lajotas e concreto usinado para 100 quilômetros. Itapuá, Garuva, Joinville, certo? Eu moro em Joinville, eu sou joinvilense. Hoje eu uso... Tu vai todo dia para a Araquari. Hoje eu uso a bandeira de Araquari na camisa. Que legal. Certo. Porque eu tenho que defender... Vestiu a camisa. É, eu tenho que vestir a camisa, certo? Como é interessante quando o contribuinte veste a camisa no município, quando ele paga a conta. Então, assim, agora deixar bem claro, Gerto. Nenhuma, você é agrônomo, engenheiro agrônomo, né? Desculpa. Mas, assim, tu conhece, pega meus estudos e olha lá. Não tem facilidade. Esse negócio de ter facilidade, não tem facilidade. Agora, porque assim, levou um ano para liberar em Araquari também. Um ano. Nós demos entrada, levou um ano. Não que a LAIS saiu, mas a Fátima, a Autorização Ambiental para me receber areia, começou a sair em outubro do ano passado. Teve mudanças na lei. A lei não facilitou nada para usar areia. Chegou um momento em que quase desistimos de usar areia. Mas, aí, em algum momento, a lei permitiu o Atorização Ambiental. Seu, quantos metros quadrados você vai fazer de lajota por mês? Você já tem esse cálculo? Temos, temos. Assim, nós temos duas unidades de fabricação de lajotas, certo? Duas. Duas fábricas de fazer lajota. Uma dentro do complexo, uma ao lado, certo? Dentro do mesmo complexo. Duas unidades. Mas eu queria falar também uma coisa. Nós temos hoje capacidade, Gerto, de receber a média de 1.600 saladas de areia por dia. Isso corresponde a 40 carretas por dia de areia. De areia. Hoje, nós temos 40 empresas visitadas no estado. E tu joga tudo isso em lajota ou vai jogar no concreto também depois? Tudo no concreto e na lajota. Dois produtos, certo? Hoje, as duas unidades de lajota vão fabricar 1.600 metros por dia. Isso corresponde a 120 metros corridos de uma rua de 8 metros por dia colocada. Quer dizer que você vai ganhar as concorrências públicas em Joinville para cimentar as ruas? Não vou entrar em uma concorrência pública. Não vai entrar? Não. A lei é clara. O município faz a base. A comunidade escolhe a empreiteira que quiser. Eu não vou entrar em concorrência pública. Quem paga é a comunidade, certo? E ele tem direito de cobrar. Porque a colocação bem colocada, uma lajota de qualidade. Eu vou entregar um contrato de garantia de 5 anos. Engenheiro civil assinando o CREA da lajota, certo? Eu vou entregar um laudo de cada rua. Vamos pagar R$108,00 uma empresa credenciada em meta em gluminal. Onde ela me dá o MPA, que é a resistência da lajota. Que é 42 toneladas. Isso é importante saber. Depois que se transformou a lajota, aliás, a areia em lajota, ela é igual a qualquer outra lajota. Só que nós temos uma resistência melhor, certo? Ainda vai sair a marquinha agora da TIC, então vai ficar eternamente lembrado. Eu não sou candidato a nada, fique tranquilo. Mas eu gostaria que amanhã depois, meus filhos, meus netos lembrassem dessa história, que eu tive um momento uma participação, porque eu fiz o projeto todo. Eu falo hoje o projeto assim, tranquilidade, porque eu fiz o projeto. Água salgada atinge isso aí? Não, não. Não há lixiviação na lajota. Não. Ela vira um mármore. Ela vira um mármore, certo? Nós estamos conversando com gente da Alemanha, com pessoas que já tiveram aqui na empresa, onde eles querem trazer a nanotecnologia, certo? Algo novo, se já se fala em nanotecnologia, onde você coloca um aditivo aqui, ele vira um mármore. Certo. Eles estão usando a alheia de deserto, como é lá no Israel, e concretando rua, com essa nanotecnologia, certo? Não vão dizer para nós o que é nanotecnologia, certo? Mas eles vêm para trabalhar. Tudo que é importante, que a gente consegue agregar, transformar isso aqui no mármore é melhor. E a JOC está com quantos caçambeiros hoje? Hoje 25. 25 empresas. Continua com as 25 empresas associadas, 58 caminhões. Eram 400 caçambeiros? Não, não. Com a serra planagem, nós já estamos falando em 120... Não, sempre foi 120 empresas. Foi 1.800 caçamas na rua. Era bastante. Hoje, 800 toneladas por dia de resíduo da construção civil. 800. Mais ou menos. E onde é que estão indo essas 800 toneladas? Não me pergunte, Gato. Hoje vai... Eu vou mostrar agora para vocês aí, telespectadores, algumas imagens, onde está sendo descartado o resíduo da construção civil de Joinville. Não vou dizer que sejam dos teus caçambeiros. Sim, não posso. Não sei. Não sei. Mas eu mostro as imagens para vocês. Um cenário horrível, vergonhoso, chocante, que Joinville não merece um tratamento por pessoas desse padrão. Aterram os mangues, os moradores, os invasores pedem o aterro para que eles depois façam invasão das áreas, das matas ciliares dos mangues. Gilson, isso é chocante. Então, agora que eu vejo que você está vencendo, está conseguindo transformar o resíduo da construção civil em matéria-prima novamente de baixo custo, mas infelizmente você não conseguiu instalar em Joinville. Então, a geração aqui vai ser enorme. Não, mas nós tivemos uma preocupação. O preço. O preço. Nós fizemos um preço que vale a pena levar lá. Ah, sim. Certo. Hoje, qualquer empresa concorrente chega a cobrar R$ 150 de caçamba. Porque você tem folga por causa dos outros produtos. A associação e hoje eu tenho um condomínio lá dentro. Não, mas você tem folga por causa de outros produtos. Outros produtos. Você pode fazer essa... Mas não é isso. Quem está dentro do condomínio, Gert, ele ganha uma terapia de graça. Vamos falar do cara da madeira. Você não tem imposto sobre imposto lá dentro? Não, não tem. Não. Ele está trabalhando dentro de uma associação. Associação de serviços lucrativos não gera imposto. Mas ela tem benefício para o município. Tem o que se chama a comunidade ganha. Porque se você está chegando com a lajota que o cilindro é barato, a comunidade ganhou. E nós estamos gerando. Porque uma associação é cobrada. Me traz as notas. Se entrou R$ 1.000, me traz nota fiscal de R$ 1.000. É assim que funciona. Não existe você ter dinheiro e não ter uma destinação correta. Certo? Olha, nos países democráticos e capitalistas, o que vale é o preço e qualidade. Sim, sim. Então, logicamente, você com um produto desta qualidade e com esse preço, você vai ficar podre de rico. Não fica, Gert. Não fica? Não fica. Você sabe... Pelo teu sorriso, aí tu vai pagar o imposto de renda enorme. Não, fica. A despesa também é grande. A gente ganha um salário. Certo? Para estar ali dentro. Como presidente de uma associação. Mas, assim, ao mesmo tempo... Não, o custo do Brasil é muito elevado. O custo é muito alto. Mas a gente, assim, outra coisa assim, Gerd. Até eu falei ontem em uma reunião aqui em Joinville. Bom, nós pedimos cobrar R$ 40,00. Estava bom, Alajota. Nós cobramos R$ 38,50. Simplesmente não ganhamos nada em cima, além do que precisa. Certo. Certo? A margem fica naquela. Naquela. Eu podia cobrar R$ 40,00, porque a concorrência está R$ 70. Teria problema? Não. Cobra R$ 38,50. Gilson, o nosso programa acabou. Pô, mas estava tão bom esse programa. Telespectadores, se vocês gostaram, liga para nós, que a gente traz o Gilson novamente para cá. Até o próximo programa Ecologia em Ação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.